Eu queria fazer uma pergunta para os dois moleques porque, mano, serve para os dois. Vocês têm uma musicalidade muito, muito aflorada, só que vocês são muito novos, tá ligado? Não sei se assim como o Matheus, tipo, a família já era música. Como que é? Qualquer fita? Tipo, da onde vem esse ouvido absoluto aí? Mano, no meu caso, a minha vozinha na época que era viva e tal, ela dominava várias artes, tá ligado? Ela... Nós chegávamos, tipo, no Natal, numa ocasião especial, ela tinha um poema para a família, tá ligado? Caralho, mano. Ela vinha... Muito foda. Muito foda, mano. Muito foda. É... Fazia o alto de Natal, assim, contando uma história que ela criou e que tinha menção ali, cada elemento ali, cada pessoa da família dentro daquela história. Nossa, isso eu devia dormir pra caralho, tá ligado? Nossa, que todo isso aí, mano. Sim, isso. Não era artista, não, caralho. É, muito artista. E tocava vários instrumentos, teclado, acordeon, coisas muito nordestinas, entendeu? E aí eu cresci, praticamente fui criado por ela e depois ela veio a falecer, mas eu quis continuar essa... manter essa parada viva, tá ligado? E lutei pra caralho pra fazer isso acontecer, mano. E, porra, digo que valeu muito a pena. Tá valendo, né? Porra. Valendo, né? Tá valendo, né, mano? Meu Deus, meu amor de Deus. Vem, né? Que grito, meu Deus. Dois tu manja tanto, mano? Mano, eu... Como que é? Fala pra nós, mano. Eu cresci numa família que de músico só tinha meu irmão, como eu falei, tá ligado? E era uma parada muito, tipo, de gostar mesmo, de tocar violão, de fazer música mesmo, sabe? Nós nunca teve, tipo, acesso a estúdio ou parente que tocava, que fazia show, que tinha banda, alguma parada assim. E eu cresci num lá ouvindo muito rock, mano, tá ligado? Tipo, rock nacional, mano. Charlie Brown Jr. É, tipo, meu irmão curtia muito Fresno, as paradas assim, tá ligado? E ele tinha um violão, mano, e eu... E ele era compositor também, de... Tipo, da minha idade, assim, ali, tá ligado? Só de brincadeira. Acho que era, tipo, o trap da época, né? Todo mundo queria ter uma banda, tu tinha uma banda. É verdade. Essa energia, ela vive através do trap hoje, né? O papo reto, a banda é de rock, da sala de aula hoje, é você ter um canalzinho pra saltar um trap. É, mano, eu acho que é isso mesmo, mano, é isso mesmo. Então, home studio, papo? Aí eu cresci com essa... Com a música ali, do meu lado, no meu quarto, na minha casa, e... Fui passando o tempo, escola e tal, comecei a conhecer o rap através de batalha de rima, freestyle, me amarrava, mano, muito. É louco, né? Eu comecei assim, batalha, rimando... Mas pra produzir? Mano, eu olho e falo assim, cara, isso aqui é muito difícil. Quando eu queria, quando eu queria lançar, é tipo, eu sinto isso de vários moleque hoje, desde sempre, que é necessidade, mano. Quando você começa a querer mandar os seus versos, quando você começa a querer falar a sua parada, meter a sua essência em cima de uma batida, de um som, e você não vê ninguém ali pra fazer. Tipo, na minha época, dificilmente nós procurava beat no YouTube, ou tinha produtores fodas... Aí você já tá envolvido, né? Não tinha a opção de você fazer uma parada sozinho, então, tipo, aprendi a fazer beat por necessidade e... Pô, amei, mano. Amei, amei demais. Mas quando você começou, você já achou fácil? Porque... Achei, mano. Não vou mentir, não. Achei. Então... Eu enxergo muito o som. Tipo, pra mim, cada som, aquela parada tem uma cor, um espaço, uma imagem ali, tá ligado? É tipo, uma parada cinematográfica. Falaram disso, a gente usa muita bala, então. Também. Também. Ele é o único mais tranquilo. É, eu sou o mais quieto nesse... Mais quieto nesse... Mano, mas isso, então, é um super poder seu, caralho. Você é louco? Muito, mano. Eu vejo o cara, tipo... Kanye West, ele diz que ele tem essa parada também. Ele enxerga sons, ele é um... Puta, produtor, tá ligado? Ele é, mano. Imagino o Will assim... Caralho, tu é canta mais verde, velho. Puta, mano. Agora um pouco mais para os hoje. É boda, mano. Porque com essa extensão de ser um artista que tem a mão no clipe, que tem a mão no visual, na capa e tal, isso me dá muita visão, muita imagem, tá ligado? Você produz já pensando no clipe, por exemplo? Pra caralho, ao vivo. Porque eu gravo pensando na edição, tá ligado? Pode crer. Pode crer. Tipo, você faz uma parada pensando já no pós. Isso é muito louco. Demais, mano. Mano, a gente gosta de criar um mundo em cada obra que a gente faz. Um mundo ali de imagem, de história, de... Não, o Will é o maior cantador da história dos 30, não tem como... Mentiroso? Não, tipo, ele conta muita história nos versos dele, tá ligado? Nos versos, mano. É impressionante, velho. Mentiroso. Inclusive, contador de história. Inclusive, eu tô... Eu tô quase terminando o meu álbum. Oh, caralho, sim, mano. Falta pouca coisa, eu tô trazendo uma parada muito diferente. Mas esse ano ainda sai. Mano, ele fez várias histórias de relacionamento. Frustrada? Eu sou o último romântico da 30. É o último romântico da 30, mano. É, isso é verdade. Que foda, você não tem nem previsão o quanto que vai soltar o algum. Mano, foi bem uma parada pra frente, assim, diferente. Primeiro semestre. Nunca vi ninguém chegar desse jeito. Não, ele é mesmo semestre de tamanho. Ó. Não vai fazer música na porta. Calma. Não, não. Não me foda. Eu confio. O cara vai botar. Eu confio nessa... Confira. Não me foda. Ô, Teto, e você, mano? É, todo mundo falou da... Como que começou a música. Você morava no... Porra. Sim. Três mil pessoas. Sim, me inspirou só na música maior mesmo, foi meu pai, tá ligado? Meu pai é pagodeiro da Bahia mesmo e sempre foi ouvir música... Da quebradeira. É, MPB, muita música, tá ligado? Popular brasileira e música baiana. Isso me inspirou muito, mano. Comecei a tocar violão por ele também, tá ligado? Cedo, né? Cedo, tipo uns oito anos de idade. Todo mundo toca violão. Mano, a gente toca. Mas é dois merda. Não faz nada pelo bagulho, tá ligado? O instrumento, ele desenvolve muita música. Muito, mano. Pra caralho, muito. Tá ligado? E aí foi que quando eu comecei a, tipo, a querer falar de outras paradas aqui, eu me sentia mais à vontade, tá ligado? E aí eu conheci o rap também. Você... Comecei a me gravar, mano. O que você começou a ouvir no rap? Quando você começou... Porra, mano. Deixa eu te falar a real que eu comecei a ouvir esse bicho aqui, tá ligado? Sério, mano? Caralho. Foi uma parada que eu comecei a fazer, tipo assim, enxergar de uma forma que eu poderia fazer através do corre desse bicho, tá ligado? Foi uma parada muito louca mesmo. Eu não falei só ele, tô falando agora que eu... Que da hora, mano. Que da hora. Mas, tipo assim, como que você... Você desde criança, você cantava, você já brincava com a sua voz, você sabia que você cantava assim? Como que foi... Porque não parece que você faz, tipo, há pouco tempo. Parece que você tá, tipo... Caralho, eu sei muito o que eu tô fazendo, cara. A parada é que, tipo, sempre tive música na veia, tá ligado? E eu escuto de tudo. E tenho uma facilidade pra poder absorver as paradas e transformar, tá ligado? Absorvo muito e sei fazer uma parada que fica com o meu jeito, tá ligado? Eu sempre senti muito isso. E, tipo, tanto no trabalho que tinha em... Aprendição no colégio, tá ligado? Bagulho de festinha. A galera sempre me chamava pra tocar. Porque eu tinha desenvoltura, criar coisa, tá ligado? Cara, eu sempre tive essa desenvoltura maior. E foi que eu comecei a, porra, me testar mesmo e soltar umas verdades que eu queria soltar no mic. Foi quando tudo começou a dar certo, tá ligado? Soltar as verdades. Caralho. Certo.